Pessoal, um aviso rápido no começo do vídeo aqui, guys, eu acabei de vender uma faca aqui na Steam, tô com mais duas anunciadas, mais ou menos 8 mil reais em brindes eu tô comprando aqui agora, tô restocando os brindes, tô enviando também os pics aí, beleza? Quem não recebeu ainda vai tá recebendo hoje os pics, vou tá enviando todos hoje os pics aí, tô restocando brindes, os brindes, eu vou comprar praticamente tudo hoje, a não ser as facas, os brindes que são super especiais aí, que vão ser tirados dia 31 lá no csgo.net, beleza? Beleza? Dia 31 dia 1 ali, o resto dos brindes eu tô comprando tudo hoje aqui, velho, e já vai ter também dia 1 novos brindes do próximo mês lá, esses daqui são dos desse mês, então vai ter muita coisa, e já aviso vocês, vai ter o USP Neonor, Glock Neonor, a roda aí pra vocês, velho, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera, estou hoje mais um dia aqui no csgo.net, manos, tô gravando esse vídeo super rápido, a câmera não tá muito boa, mas vai lá, né cara, tem que comprar outra. Seguinte, manos, eu tava aqui agora editando o vídeo e acabou de ver, o pessoal do Discord falou que saiu um novo modo aí no csgo.net, modo arena, e cara, eu não sei exatamente que hora que saiu esse modo, se foi hoje, se foi de madrugada, e csgo.net às vezes ele lança essas coisas aí sem avisar sem nada. Então pessoal, é o seguinte, eu depostei 20 dólares aqui na minha conta secundária, beleza? Fiz o depósito aqui agora de 20 dolinho na minha conta secundária aqui, e manos, vamos fazer o seguinte, guys, o que eu vou fazer hoje, cara? Eu vou tentar tirar um profitão com esses 20 dólares aqui na minha conta secundária nesse novo modo, eu não sei como funciona, beleza? Eu não sei, nunca mexi, nunca abri, minha câmera deu uma travada, espero que ela não trave mais. Cara, por precaução, pessoal, eu tive que desativar minha câmera porque ela ia ficar travando e bugando o site, beleza? Ela ia ficar bugando o som da voz. Então pessoal, vamos aqui nesse modo arena, ele não tá carregando aqui pra mim, pode ser porque eu tô no guia anônimo, pode ser porque eu tô no ópera, vamos ver aqui. Eu vou tentar voltar aqui, pessoal, voltei, eu tive que logar na outra guia do navegador aqui, não tava abrindo lá, e o que eu posso fazer aqui, cara? Pelo que eu entendi, é um agário da vida, tá? É modo arena, você vai clicar aqui, eu depostei aqui 20 dolinho com o código amigo, e manos, fim de match from... Você pode achar uma partida por 25 centavos, é... Training match, vamos jogar um training match aqui, joga de graça, vamos ver como que é, velho. Cara, eu tenho que usar o mouse, tá frio demais, minha mão tá travando. Esse daqui sou eu, ó, o que é isso? O que aconteceu? Eu cliquei em alguma coisa, vamos ver. Ó, é só mexer aqui com o mouse, ó. Pelo que entendi, eu não posso ir, ó, eu tenho que pegar. Aí, fui comido. Entendi, guys, entendi, entendi. Mano, vamos jogar uma então, vai, vamos apostar aqui 50 centavos, bora lá, bora lá. Eu posso dar um change na minha skin. Vamos dar cancela, peraí, vamos dar um change na skin aqui, ó. Ah, mas tem que pagar, ó, você tem que pagar pra... Vamos colocar que a gente é uma... É um soldadinho aqui, vai. Vamos pra um soldadinho, vai, bora lá. E vou apostar um dólar, vai, um dólar. Vamos lá, cara. Quanto, entendi, quanto mais coisa, ó, ó, chama, chama, chama. Caralho, o tamanho desse cara, véi. Vamos achar uma partida aí pra gente. Mano, pra quem gosta de jogar agário aí, ó. Lá lembra de um inscrito selinho da vida aí, gosta de jogar agário? Imagina você ganhar agário e ganhar dinheiro pra fazer isso, cara. Caralho, vamos esperar achar uma partida aí, manos. Ah, ó, a veragem de time é 3 minutos, a média normal de espera. E assim que achar a partida, eu volto com vocês aí. Pessoal, não achou partida, cara. Não achou partida. Vamos tentar aqui apostar um pouquinho mais, pra ver se acha. 2 dólares e 10, bora lá. Vou dar um fim de match. Eu não sei o que tá... É, achou o match, achou o match, achou o match. Achou, achou, vamos ver aqui. A gente tem que ficar 30 segundos vivo, pelo que eu entendi, velho. É meio confuso, guys, eu não jogo agário, cara. Eu já vi, tipo, muito tempo atrás, tem 3 caras na partida, ó. Eu e mais dois caras, pelo que eu entendi. Não sei se já começou. Ah, tá conectando o player. Eu não sei, velho, se já começou, vou assistir aqui o aquecimento, ó. Mané, é ruim de controlar isso aqui, hein, velho. Falar pra vocês, velho. Tá muito frio, meus dedos tá congelado, velho. Não é difícil, mas tá frio. 18, 75 centavos. Bora. Começou. Vamos ver. Peguei várias coisas. Caralho, tá vendo o cara? Me comeu. Perdi. Nossa, guys, olha o tamanho do cara, velho. Mano, se perdi... Não entendi, velho. Mano, vamos de novo. 2 dólares, velho. 2 dólares e 45. Eu posso ganhar até 245 dólares, postando 2 dólares e 45. Vamos ver aqui, velho. Vamos ver aqui. Vamos esperar achar partida. Vem que achar partida, eu volto com vocês. Pessoal, parece que achou partida aqui, ó. Ele ficou desse jeito aqui, ó. Ele fica desse jeito, ele fica meio estranho. Eu acho que ele achou partida, vamos ver. Achou partida, achou partida. Cuidado, é só esperar, tá? Quando ficar desse jeito, é só esperar. Eu e esse make out hit de novo, velho. Vamos pegar aqui. Já tá valendo a partida pelo que eu entendi, já. Ah, não, tá valendo não. Esse daqui é o point down. O W é o food shot. O Q é o bridge wall. Space split. Ah, eu tenho uns poderzinhos ali, tá vendo, ó? Então, tipo, só que eu tenho que pegar as coisas pra poder ter esses poderzinhos, entendeu? É que eu só tô aquecendo, tô aquecendo. Começou ainda não, tá? 30 segundos aqui, pelo que eu entendi, eu sou invulnerável. O ganhador ganha. É aleatório. 75, x3. Beleza. Mais 75. Seguei, sim. Faz, sai, 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 sai. Meu Deus, peguei. Peguei bastante. Difícil de controlar, hein, guys. Olha o tamanho desse cara, velho. O tamanho desse cara, velho. Sai daqui, meu filho. Sai daqui. Meu filho, passei, filho. Tem safe zone. Fudeu. Ah, e o cara me comeu de novo, velho. Que isso, mano. Esse cara é o demônio, cara. O cara é o demônio, velho. Vamos de novo, cara. Vou postar um pouquinho mais alto agora. Pode ver que eu postei 2 dólares. Eu perdi um pouquinho e eu ganhei um pouquinho, tá vendo? Agora eu postei um pouquinho mais. Vamos ver. Vamos ver aí agora o que vai ser. Vou jogar a última aqui, pessoal. E eu vou postar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. No modo da Garo aí. Vou tá fazendo outros vídeos testando certinho ele. Vou postar pra vocês também, beleza? Esse vídeo é mais pra avisar vocês aí. Quem é viciado em a Garo aí, agora você pode ganhar dinheiro jogando a Garo aqui no CSGO.net, cara. Mano, achei muito massa esse modo aí, cara. Você não vai ficar parado aqui no site. Você pode deixar uns centavinhos. A pessoa com 2 dólares, posso fazer 270 dólares. Quer dizer, com 1.5 centavos ali, você pode fazer 25 dólares, cara. Jogando a Garo, mano. Então, vamos esperar achar outra partida aqui. Eu já volto pra mostrar. Pessoal, achou a partida aqui. Bora lá. Vamos ver aqui. Essa daqui vai ser a última. Eu postei 2 do olhinho. Acho que não foi 2 do olhinho. Parece que ele pega uma partida equilibrada, entendeu? Pelo que você aposta, eu não entendi direito ainda. Mas, vamos testando aí junto, né, pessoal. Vou fazer mais vídeos desse modo aqui. Eu pedi uma explicação já pro site pra vocês terem uma explicação certinha pra ver pra vocês. Eles falaram que vão me passar aí uma hora, mas eu já vou postar o vídeo pra avisar vocês. Porque agora no começo que é bom pra ganhar dinheiro, né, cara. Quem sabe jogar aí, mano. Eu não sei jogar Garo, cara, sinceramente. Mas quem sabe jogar já dá pra ganhar uma graninha massa, cara. Esse make or hit aqui, ele tá ganhando uma graninha em cima da gente, hein, cara. Esse moleque é viciado em a Garo, cara. Então, quem for viciado em a Garo aí, quem souber jogar, é um modo bem legal, né, mano. Você gasta alguns centavos, já que você fica em primeiro. Pelo que eu tenho disse que você tem que comer bastante. Você come bastante aqui, ó. Essas bolas verdes de vídeo, então eu não sei se é bom ficar pegando elas. Vamos ver aqui. E deixa o DPI do mouse baixo, cara. E o DPI do meu mouse, ele tá 800, eu acho. Tá meio ruimzinho, cara. Olha, 1 dólar isso daqui. Beleza, velho. Pode vir aleatório. Você viu? Podia ter vindo 12 dólar ali, 25 dólar. Vai começar? Começou, vamos comer, vamos comer, vamos crescer, vamos engordar. Bora, bora. Caralho, o cara já comeu um monte, velho. Cara, eu não sei se esses verdes é bom eu pegar ou não, cara. Eu não sei. Não tô sabendo se eu tô fazendo certo, velho. Sai daqui. Ah, o cara me deu... Mano, o cara me comeu de novo, manos. É, mano, o cara é muito viciado, mano. O cara é muito viciado, manos. E, manos, é basicamente isso, cara. Eu lanço um moda gara aqui no CSGO.net, cara. Você pode estar postando aí, velho. Mano, eu vou deixar esses 20 dólar e vou ficar postando esse moda aqui. Pode ver que eu joguei várias vezes ali. Eu perdi, perdi centavinhos. Nenhuma postando 2 dólar. Quer dizer que alguma coisa você sempre vai ganhar. Tá ligado? Então, se você ganhar ali, você pode ganhar até muito mais. Cara, olha lá. Você vai postar 26 dólar, pode ganhar até 2.600 dólar. Você pode trocar a skin aqui. Você pode dar um training match. Não, cara. Moda muito massa, moda gara aqui no CSGO.net. Testa aí. Me fala aí se vocês conseguiram profitar. E lembrando, pode postar o título de código amigo. Eu tô nesse momento aí, guys. Eu tô reestocando os brindes, beleza? Tô comprando. Eu vendi uma faca. Tô com mais duas facas pra vender aqui. E tô reestocando os brindes, comprando brindes especial. Vou comprar bastante brindes aqui. Tô com 900 reais. Vai ficar com mais ou menos ali uns 8 mil reais nesse time. Depois que vender tudo. E já tô reestocando os brindes, comprando bem especial. E hoje começa a entrega dos pics também, beleza? Então hoje novidade boa pra caramba aí pra vocês. Inclusive esse moda gara aí é nóis. Valeu. E aí você aí. Você gosta de aplicar chans? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito. Como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional. E muitos outros depósitos. Você ainda pode utilizar o código AMIGO. Sim, código AMIGO. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Por exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo. Que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhando os brindes agora. E o brinde pra quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde pros 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares. Essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou pra K47. Não se preocupe. Pra quem depositar de 3 a 9 dólares. Também vai receber essa Alpe Deus Minhoca. Brinde insano. Ela vale mais ou menos 9 reais. E tem muitas disponíveis. Muitas. O brinde pra quem depositar de 10 a 40 dólares. Essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo. Depostou entre 10 e 40 dólares. Faz o formulário pra receber uma dela. O brinde pra quem depositar de 50 a 90 dólares. Essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe. Tem brinde pra você também. Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca pra quem depositar o maior número de vezes no mês. Vamos dizer que você depositar ali 100 vezes. Você foi o maior. Lembrando que só vale depostar acima de 1 dólar. E você foi o cara que mais depositou. É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde pro segundo. Que mais depositar aí no mês em valor. Em vezes. Não em valor. Beleza. Só vale depostar acima de 1 dólar. Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes. Você depositou 95. Você foi o segundo. Você ganha essa linda Daga Sombia Revestimento Ferrujado de quase 500 reais. E por último. A faca de maior valor depositado. Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês. Por exemplo. Você depositou 400 dólares. Foi o cara que mais depositou no mês. Você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais. E lembrando. Além disso. Você ainda ganha os brindes. Isso daqui é o brinde extra do brinde. Fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando pessoal. O link do formulário na descrição. Meus brindes são ilimitados. Não tem limite. Pode fazer quantas depois de depositar. Você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live. E em vídeos. Mas qualquer dúvida. Você pode ir no Discord lá. Para a gente estar resolvendo. Beleza. Boa sorte a todos. Então. Já comece profitando aí. No csgo.net. Utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus. Você ainda ganha o brindesão top. É isso. Bora lá. Tchau. Tchau.